Toma, 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 Tom Tá com raiva, 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 tá com raiva Se eu falar que ela não torza tu vai falar cacau Se eu falar que ela não pica tu vai falar cacau Piranha não faz sexo, piranha faz salvo Tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Toma, 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 toma... É o ricky sale, tá com raiva Se eu rosar, vou dar peter na bolsetada Essa safada Tá sincretada, com raiva, com raiva, com raiva, com raiva, com raiva Vou dar PT na bucetada, essa safada Vai ser socada com raiva, com raiva Com raiva, com raiva, com raiva Vai ser socada com raiva, com raiva, com raiva Sem falar que ela doutorza, tu vai falar cacau Sem falar que ela doutorza, tu vai falar cacau Piranha da flysex, piranha da flysex Tenta na pica Piranha da flysex